E que tal receber as notificações do seu celular apenas no horário programado? Pois é, essa é a função do aplicativo Daywise. Você escolhe os horários em que vai receber mensagens de WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, além de todos os outros avisos dos aplicativos. E parece uma boa ideia para quem quer evitar distrações enquanto estuda ou trabalha, né? O Daywise também monitora o tempo em que você passa em cada app, ajudando você a ter consciência de como gasta o tempo. Então, baixa o aplicativo que é de graça para Android. Vou colocar aqui o QR Code na tela para você entrar direto. Se você está interrompendo por notificações importantes, ainda não quer que você se mantenha em casa, só para que a app te dê um importante no futuro, você pode usar o Daywise para resolver esse problema. A app só permite ver notificações importantes instante, e você pode ver o resto depois quando você não está ocupado.